Vai estar liberando o saco Vai segurar aqui ó Esse é o seu trabalho aqui ó A gente vai seguir a linha Nós vamos estar enchendo Aí tu vai dar um passo para trás Vai soltar um pouco de saco E vai enchendo, vai soltando Entendeu? E aí a tripla vai ficando Ah, mas ela não vai sair pelo fundo? Vamos chegar ali Vamos fazer a dobradeira Então vamos lá É Basta dobrar Porque o peso dela ali já vai Já dobra para o baixo É, fica para o baixo E aí vamos encher uns baldes aí Vai segurar aqui? Isso aqui vai aqui não precisa Baldinho agora Vai ter que ser um baldinho pequenininho E aí nós vamos Aí nós vamos ó Vai aumentar a boca É Nós vamos usar a terra assim Sim Agora o negócio O processo é esse, tá? Não tem mais um baldinho? Levanta, levanta e vai enchendo Tem um baldinho da areia ali Vai enchendo É, ó Tem que segurar aqui ó Sempre no saco, tá? O saco vai estar segurando a parte de cima ó Vai Aí ele vai enchendo Vai enchendo, vai esvaziando a terra aí Ah, só temos um Ó, tá aqui Ó Aqui tá Ficou pequeno esse Traz o carrinho de mão com a terra pra cá ó Tá aqui ó Tá aqui ó Ah tá Vamos aí, ele tirou essa bolinha ali Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Cadê o cônio? Acho que tá pra cá não vai fazer Tem que abrir ele 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 Tá bom Deixa eu pegar o cônio de cima É? Puxa o cônio junto Vai soltando o saco Vai puxando Isso, olha aí ó Já começou também Aí tu vai sugando assim ó Vai deixando ele cheinho e pronto Tem que ir enchendo aí Vai botando Tem que ir enchendo aí É só ir socando Depois Agora vamos seguindo esse processo Vamos revezando Começou Finalmente Vai botar ele na cadeira Vai botar ele na cadeira Vai botar, vai botar Isso, tá vinhinho Beleza É lindo Vai botar ele É lindo Tá vinhinho Aí a gente tem aqui como o nosso raio, né? Raios! 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 Raios!